Olá, hoje eu quero começar o programa falando sobre imortalidade da alma. Nós aqui no programa temos falado muito sobre imortalidade da alma, mas apareceu um texto aqui na Palavra de Deus que pode colocar, levar a nossa tese por terra. Olha o que está escrito em 1ª Reis 17, 21. E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Se nós apresentamos aqui que a morte é como um sono, a alma não separa do corpo e fica vagando por aí, como que esse texto está apresentando que Elias orou e a alma voltou para o menino? Será que o que nós temos pregado aqui está indo tudo por terra? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olha só, está em 1ª Reis 17, 21. Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Professor Leandro Quadros, como explicar esse texto aqui? Será que esse texto coloca por terra a tese de que a alma não fica vagando por aí, professor? Pois olha, a alma é uma pergunta interessante. Mas você sempre tem falado isso, não é? Sim. Como é que fica então esse texto? Nós aqui, Tito, no programa Na Mira da Verdade, nós defendemos a posição bíblica de que o ser humano tem uma natureza integral. Ou seja, o ser humano é o resultado da união entre o corpo, a alma e o espírito. E nós cremos que quando há a separação de um desses três elementos, a vida cessa, até o dia em que Cristo voltar e ressuscitar o ser humano. Agora, esse texto que o Tito leu, de 1º reis 17, 21 e 22, realmente parece contradizer essa tese de que nós apresentamos aqui. E esse texto apresenta ali o mesmo problema, diríamos assim, de Gênesis 35, 18. Porque ali afirma em Gênesis 35, 18, que quando Raquel morreu, a alma saiu dela. Como que nós entendemos isso? Primeiramente, temos que saber qual é o significado principal da palavra alma na Bíblia. E tem um texto aqui muito interessante, entre muitos outros, que é Deuteronômio 10, 22, que vai nos esclarecer alguma coisa sobre isso. Diz o seguinte, Aqui diz que Jacó e os seus descendentes que desceram ao Egito foram 70 almas. Que almas são essas? Você vê no próprio contexto da declaração que são 70 pessoas. Por isso, o sentido principal do termo alma na Bíblia são pessoas viventes. Você comprova isso em Gênesis 2, verso 7, que afirma que quando Deus formou o ser humano, Ele soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida, o Espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, biblicamente, o ser humano é uma alma e não tem uma alma. Agora, como explicarmos 1 Reis 17, 21 e 22, onde Elias ora para que a alma retorne ao menino? Queridos, apesar de a palavra alma significar principalmente pessoa viva, a palavra alma tem muitas outras traduções. E uma delas, você verá agora em 1 Reis 17, 21 e 22, só que na nova versão internacional, que é o que eu vou ler para você agora. Olha o que diz o texto. O mesmo texto que o título leu, só que eu vou ler na nova versão internacional. Então, ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Você percebeu que coisa interessante? A palavra alma, traduzida do original hebraico, nesse texto, significa vida. Elias está orando a Deus não para que uma alma imortal, inconsciente, volte à matéria, mas para que a vida volte àquele menino. E aí, quando você ler Gênesis 35, 18, você também pode ler esse texto e basear a tradução dele na tradução da nova versão internacional, que corretamente traduz a palavra alma por vida. Gênesis 35, 18 afirma assim, Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benone. Veja, ao invés de alma, aqui consta vida. Nós precisamos, querido telespectador, ter em mente uma coisa. A compreensão grega do que é alma tem que sair da nossa mente. Quando falamos em alma, em espírito, já vem em nós a noção grega de dicotomia ou tricotomia, de separação entre corpo, alma e espírito. A Bíblia não apresenta essa visão do ser humano. Tanto que quando você lê, 1 Coríntios 15, 51 a 55, você percebe que na ressurreição, Cristo não vai levar para o céu espíritos desencarnados. Ele vai levar corpos glorificados. Então, o ensino bíblico é de que a alma é a pessoa viva como um todo, e em alguns momentos a palavra alma pode ser traduzida por vida. E, portanto, 1 Reis 17, 21 e 22, não está contradizendo o restante das Escrituras, que ensinam que a morte é um sono até o dia em que Cristo irá voltar e ressuscitar os mortos. E aí